A Secretaria de Educação está promovendo uma ação que quer passar para a população da nossa cidade e é uma competição entre 250 atletas mirins que estudam na rede municipal da cidade de Londrina. Durante o ano, eles têm aulas específicas de atletismo e se preparam para a competição final. Outras habilidades também estão recebendo estímulos da Secretaria de Educação, como por exemplo a música, que também está dando bons frutos com os alunos. Nós conversamos com a Secretária Municipal de Educação, Maria Tereza Pascoal. A pista de atletismo da Universidade Estadual de Londrina passa a ser o palco de um importante evento da Secretaria de Educação. 250 crianças no ambiente? Isso mesmo, a gente teve o projeto de atletismo rodando nas escolas do município e agora essas crianças vão fazer a competição numa pista oficial, que é o encerramento de todos os projetos que aconteceram. A ideia não é que a gente tenha, é claro que a gente pode descobrir talentos, mas a ideia é que todos os alunos tenham acesso a algum esporte para além da educação física, no contraturno que passe mais tempo na escola. Então a gente fez esse projeto o ano todo e agora a gente faz encerramento lá, as crianças estão ansiosas. 250, eles vão se divertir lá, não é? Vão, vão se divertir. No Londrina Mais eles já participaram de uma prova lá no Parque Neibraga, só que agora eles já estão mais treinados, né? Então a gente está meio ansioso, todos nós muito ansiosos. E esse encerramento que a gente faz, nós fizemos de todas as modalidades, né? Do judô, nós faremos ainda do karatê, fizemos do taekwondo, do violino, do canto, coral, que é a grande apresentação. As crianças passam o ano todo aprendendo e no final do ano fazem uma apresentação como essa. O esporte, as artes abrem a cabeça da molecada para coisas boas. Com certeza, né? Eu sempre digo assim, se você fosse pagar, se a família fosse pagar para a criança ter acesso a uma aula de instrumento musical, a uma aula de esporte ou de luta, ela provavelmente desembolsaria entre 100, 150 ou até mais por mês, né? E as crianças têm tudo isso no contraturno de graça nas escolas. E vai ter alguma medalha, alguma premiação, alguma coisa assim? A medalha sempre tem, medalha para todo mundo, porque só de estar lá já merece uma medalha. A gente faz para as crianças mesmo se motivarem, ficarem muito felizes. E é claro que nós temos os olheiros, né? Porque a galera que treina essas crianças, o que dá, as aulas, eles estão sempre olhando se tem algum talento aí e pensando dessa galera para poder fazer treinos mais específicos. Não é objetivo, mas daqui a pouco surge um... Não é objetivo, mas a criançada surpreende. Surpreende, nós temos alunos, eu vi do encerramento, por exemplo, da musicalização, que é o violino, eu vi crianças com nove meses de aula que já, assim, parecem profissionais. Então, muito provavelmente, a própria instituição, que são os nossos parceiros que fazem esses treinamentos, que dão essas aulas, já vão aí ficar de olho nessas crianças com tanto talento.